O que é o pensador do século XVI? Ele é teólogo, ele estudou o grego, o hebraico, o latim, e ele faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é ordenado padre no ano de 1513. Na época Alemanha, ela estava vivendo muita conturbação social, por causa da pobreza que os camponeses estavam vivendo. E, a partir também de 1517, da posição que Martinho Lutero toma, fixando na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, as suas 95 teses. Isso tudo vai influenciar no pensamento desenvolvido por Tomás Mantsar. Ele acaba sendo um líder radical da reforma e se posiciona contra Lutero e a favor dos assim chamados anabatistas. Já já explico o que é. Ele participou da Revolta dos Camponeses, onde calcula-se que mais de 100 mil foram mortos na guerra entre os nobres, cavaleiros e os camponeses. Ao que parece, pouquíssimos nobres foram mortos. Há comentadores do período que falam em somente seis nobres mortos, num total de mais de 100 mil mortos. Foi um massacre, né? E, ao final das guerras com os camponeses, na última batalha, o Tomás Mantsar, que comandou, inclusive, mais de 6 mil homens dos camponeses. Ele, ao ser derrotado, ele é ferido, ainda tenta fugir, mas acaba sendo preso. Ele é torturado para negar as suas doutrinas, para negar aquilo em que ele acreditava. E, por fim, ele é decapitado. Agora, nós podemos entender o Tomás Mantsar como um representante da reforma radical. E ele participou ativamente da reforma entre os anos de 1520 a 1525, quando ele é, então, morto. Até os dias de hoje, esse pensador é polêmico. Ele vai de teólogo, sim, porque o Mantsar, ele é um teólogo. Isso aí é a formação de base dele, as principais ideias que ele defende, vem de uma interpretação dos escritos sagrados, da Bíblia. Então, a formação dele é em teologia. Então, vai de teólogo até um revolucionário radical. Vamos tentar entender isso a partir dos dias atuais. Os protestantes ortodoxos o veem como um anabatista. Simples. Não, ele é um anabatista radical. Aí, os anabatistas. Por sua vez, veem ele como um verdadeiro mensageiro de Deus, sim. Por meio dos evangelhos. E os católicos? Os católicos, bem, ah, o Thomas Mantsar, ele é uma consequência natural do individualismo presente nas doutrinas de Lutero e também de outros protestantes da época, século XVI. Agora, há também a vertente histórica marxista. Sim, porque no século XIX, o Engels, ele há de publicar um livro analisando o pensamento do Thomas Mantsar. E, nesse livro, ele vai ver o Mantsar como um proto-comunista, alguém que já apresentava as ideias do comunismo muito antes disso ser formalizado no século XIX. Então, para essa vertente histórica marxista, hoje, o Mantsar, ele é visto como um grande ideólogo da revolta dos camponeses. E o primeiro político cosmopolita, como eu falei ainda há pouco, um proto-comunista. Aquele que, antes do comunismo existir, a partir do século XIX, Engels, Marx, ele já defendia essas teses. Pois bem, eu falei ainda há pouco dos anabatistas. Então, deixa eu explicar para vocês o que é os anabatistas. Ana, ele vem de, novamente, vamos pensar em termos de grego, tá? Ana seria refazer, novamente. E batistas vêm do batismo. Então, seria o que? Rebatizar. Na verdade, os anabatistas, eles entendiam que o batismo em crianças não tinha validade. Não era algo importante. O batismo tinha que ser feito somente em adultos. Então, eles rebatizavam os adultos, porque esses já tinham sido batizados quando crianças. E passou a ser, também, um nome genérico, dados para vários e distintos grupos. Então, qualquer um, qualquer grupo religioso da época, que batizasse, novamente, adultos, eram os anabatistas. Todos. Então, todo mundo no mesmo saco de gatos. Agora, o termo anabatista, já aparece na antiguidade. Ele não foi criado no século XVI. Já é uma referência a algo já presente na antiguidade. Agora, no século XVI, em particular, ele há de representar uma área mais radical do movimento protestante. Que é isso que estaremos nos referindo aqui, neste vídeo. É uma designação genérica dada a movimentos religiosos que não reconhecem a validade do batismo em crianças. Somente adultos, conscientemente convertidos a Cristo, é que devem ser batizados. Aí que o batismo tem o valor. Você tem que ter a fé. Você tem que ter consciência da sua fé cristã. E só o adulto tem. A criança recém-nascida não tem. Com relação a Mantzer, ele, por sua vez, não dava muita importância a esse rebatismo, não. Não era algo de vital importância para ele. Ele até apoiou, fez parte de grupos anabatistas, mas essa parte do rebatismo era uma coisa que não dava realmente importância. Prosseguindo. Os camponeses e os seus líderes, durante essas revoltas, eles defendiam determinadas bandeiras. Por exemplo, eles se baseavam na interpretação da Bíblia. Tudo, porque eles tinham os líderes, os líderes religiosos. Tudo era baseado na interpretação da Bíblia. E eles afirmavam, com base nessa interpretação, que estes camponeses, eles tinham nascido livres. E, em igualdade, todos os homens nascem livres em igualdade. Todos os homens são iguais. Não há, na Bíblia, uma diferença entre nobres e camponeses, nobres e prebreus. Não, isso aí não existe. Eles reivindicaram a livre escolha de seus líderes religiosos. Então, eles poderiam escolher quem seria o líder religioso deles. E, se não tivessem satisfeitos, poderiam trocar essa liderança religiosa. Também reivindicavam a abolição da servidão. Porque, na época, na Idade Média, havia aquela relação entre o senhor e o servo. O que eles pretendiam abolir. Também eram a favor da diminuição dos impostos pagos aos nobres. E, do fim do dízimo, que é os 10%, o dízimo pago à igreja. E, também havia um outro tipo de dízimo, que era em relação ao que era produzido, aos animais da fazenda. E, eles também eram contra a existência deste dízimo. Tá bom? Eles defendiam a liberdade para o uso das florestas pertencentes à nobreza. Você não poderia usar, em hipótese alguma, as florestas da nobreza. Não, só os nobres. E usar pra quê? Pra caçar, pra pescar, pra colher lenha. E outras necessidades básicas vinculadas à sobrevivência. O Lutero, que também é um personagem importante, ele não concorda com o radicalismo de Mötzer. Não, tá? E que ele entende que os camponeses devem obediência ao poder secular representado pelos nobres. Não cabe aos camponeses se revoltarem contra os nobres. Porque os nobres são o poder secular. E esta é a vontade de Deus. Então, o Lutero irá condenar as doutrinas do Mötzer e também as revoltas dos camponeses. Ele vai apoiar os nobres alemães contra os camponeses revoltosos. Porque ele entende que os camponeses agindo assim estão agindo contra a vontade de Deus. Já o Mötzer, ele entende que a fé é revolucionária. A fé liberta o crente das amarras da letra escrita. Seja ela qual for, mesmo a letra escrita na Bíblia. A fé confere força para realizar o reino de Deus aqui na Terra. E ele entende que a essência do cristianismo está em quatro coisas. Aliás, essas quatro coisas também estão no cristianismo primitivo. Lá na base, quando surgiu o cristianismo, nós temos esses quatro elementos. Que agora o Mötzer há a dizer que está na essência do cristianismo. Que é, basicamente, vamos lá, quatro coisas. A humildade, a igualdade, a solidariedade e a divisão dos bens entre os fiéis. Ou seja, entre os crentes, entre os fiéis, os bens são comuns. Gente, se você está gostando, deixe o teu comentário aí, que eu quero saber a tua opinião sobre o Tomás Mötzer. Como também, se o canal é interessante, se inscreve no canal. Tá bom? Então, deixe o teu comentário aí. Mötzer, ele pretendia criar o reino de Deus na Terra. Agora, para isto, era também muito importante eliminar os não-crentes. Seja convertendo esses não-crentes, ou seja, eliminando mesmo, né? O Mötzer há de apresentar uma forte crítica e uma oposição radical à Igreja Católica Apostólica Romana, aos nobres alemães e à Lutero. Veja, os nobres apoiavam Lutero, e Lutero, consequentemente, apoiava a nobreza alemã. Então, o Mötzer, ele é contrário tanto aos nobres alemães, tanto a Lutero, e a favor dos camponeses. Ele é adepto, como eu falei ainda há pouco, ao retorno a um cristianismo primitivo, aos valores do cristianismo lá no seu início, lá quando o cristianismo começou. Ele entende que a essência do cristianismo está na humildade e na ação de graças. Ele proporcionou a união entre, por um lado, a política e, por outro, a religião. O Mötzer, ele atuou como um fator de desestruturação do feudalismo alemão. E não só na Alemanha, mas também no restante da Europa, porque suas ideias se espalharam. A revolução ali, dos camponeses, se espalhou pelo restante da Europa, como ideias, como ações. E ele há de defender o cristianismo socialmente militante. E há de apresentar uma busca por reformas religiosas e sociais. É isso que vamos entender por um cristianismo socialmente militante. Ou seja, reformas religiosas e sociais. O Mötzer há de defender o fim da propriedade privada. E é aí que o Engels e outros, hoje, marxistas, há de entender que ele é um proto-comunista. Vamos acabar com a propriedade privada. Só que isto, veja bem, está no contexto de você ter os bens comuns entre os cristãos, entre os crentes. Vamos lá para o início do cristianismo. Ele também é a favor do fim das instituições do Estado. Vamos ser um grupo de irmãos religiosos. Somos todos iguais. Então ele é a favor de uma sociedade igualitária. Isso, na verdade, é um ideal cristão que ele há de defender. Uma sociedade igualitária. E o Mötzer, ele entende que, para atingir estes objetivos que ele se propõe, palavras apenas não bastam. Não. Não basta falar, não basta escrever, não bastam os sermões. Não. É necessária a força das armas. Vamos para a revolta. Vamos fazer uma revolução. E o Mötzer, ele entende que as pessoas mais simples são as mais capazes de compreender a sua pregação. É muito mais capazes de compreender do que os nobres ou mesmo os ricos. Ele não tinha como ser diferente, já que na pregação dele, ele bate muito forte nos nobres e nos ricos. Então, até eu diria hoje que se você entende, você não vai concordar se você é um nobre e se você é um rico. Ele entende que a igreja cristã devia se colocar ao lado dos mais simples. E que faria, no entanto, o oposto disso. Ou seja, que a igreja cristã se colocaria ao lado dos ricos e dos poderosos. Essa é a opinião do Mötzer. Ele há de entender também que a verdadeira compreensão de Deus provém do Espírito Santo. E que o crente deve escutar a voz interior do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está dentro dele. Então, eu devo escutar a voz do Espírito Santo de dentro de mim, do meu interior. No tocante de autoridade, a autoridade máxima é a autoridade do Espírito Santo. É a maior autoridade. Então, nesse tocante, ele há de discordar que devamos dar atenção à autoridade do cléu, dos homens santos. E mesmo de escritores cristãos, os santos que escreveram, ou mesmo das Sagradas Escrituras. Porque é mais importante do que a autoridade das Sagradas Escrituras, é a autoridade do Espírito Santo que fala do nosso interior. Que fala de dentro de nós. Então, a palavra de Deus não está presente unicamente nas Escrituras. Não. Ela está na voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não parou de se revelar ao crente, mesmo nos dias atuais. E aqueles que se dispõem a escutar, são inspirados pelo Espírito Santo. O Estado. O Estado final e perfeito da humanidade, seria atingido por uma experiência direta do Espírito Santo e da vontade de Deus. Essa é a ideia básica do Thomas Mutzel. E aí, uma coisa interessante. Alguns comentadores, eles mencionam o Lutero nesse tocante. Porque, veja, a gente está falando muito no Espírito Santo. Agora, aí a gente tem que fazer uma referência aqui ao batismo de Jesus por João Batista. Porque, quando ocorre esse batismo, uma pomba surge. Está na Bíblia. Surge uma pomba. Então, uma pomba há de representar quem? O Espírito Santo. E o Lutero... Porque, veja, antes de falarmos do Lutero, só relembrar que o Mutzel, o Thomas Mutzel, fala que o Espírito Santo está dentro dele. Está dentro do crente. Que você deve escutar a voz do Espírito Santo de dentro de você, do seu interior. Então, o Lutero, há de comentar o seguinte. Que o Mutzel teria engolido o Espírito Santo até as penas. Comentáriozinho bem sarcástico, não? Que ele engoliu o Espírito Santo inteiro, até as penas. O Lutero não concordava com a visão do Mutzel. Para o Lutero, a maior autoridade para o cristão é a Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. Essa é a maior autoridade. O Mutzel vai dizer que não. O que está escrito na Bíblia é importante, sim. Mas, mais importante que isto, é escutar a voz do Espírito Santo que vem de dentro para fora. De dentro de mim. De dentro do crente. Gente, eu acho muito interessante a reforma. E, em particular, esse autor, Thomas Mutzel. Que há de nos lembrar, inclusive, questões contemporâneas. Como aqui, na América Latina, a teologia da libertação. Que vai seguir por um caminho semelhante. E por vários religiosos que hão de se mesclar, hoje, nos tempos atuais, a doutrinas histórico-marxistas. Então, esse pensador, o Mutzel, ele tem várias releituras, inclusive, por marxistas. Fazem uma interpretação dele, fugindo, eu diria, até bastante, do que o Mutzel originalmente pensou. Porque o interesse, agora, é ver esse pensador como um proto-marxista. Ou seja, alguém que, lá no século XVI, já estava trazendo as ideias do marxismo-leninismo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E estarei aguardando o comentário de vocês. Porque eu, realmente, quero saber a opinião de vocês e gosto de ler os seus comentários. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu! Até mais!